Seguinte, pessoal, estamos saindo agora aqui da nossa casa. Acabamos de almoçar. Acabamos de comer. A gente mora... Eita! Estou quase caindo aqui. Bora começar de novo. Isso vai funcionar os momentos. Começar de novo. Seguinte, pessoal, estamos saindo daqui agora de casa. A gente mora exatamente aqui no meio do mato. Na verdade, a gente mora na casa, que fica no meio do mato. Mas não mora exatamente aqui. Claro que a gente mora numa casa, né? A gente alugou uma casa aqui em Ilha Grande. Então a gente está morando aqui um mês. Se você é novo no canal, nós somos nômades. E hoje a gente vai dar um rolê aqui pela cidade e conversar um pouco com vocês. Agora a gente desceu aqui na rua, então vamos colocar a máscara. De novo, já quase caí aqui. Arrumar a máscara. Eu estou de óculos, então fica saindo um arzinho, né? Sei lá, embaça o óculos. Enfim. Também estou de óculos, mas porque eu quero, né? Estou embaçando. E falando em cuidado, em máscara, a gente sempre toma cuidado, usar a máscara quando está andando na rua, né? Tem várias pessoas. O álcool a gente sempre carrega. O álcool também é importante. Importante dizer também que a gente está vacinado. As duas doses. E aqui na ilha também já rolou a vacinação. A população inteira está vacinada. A população está vacinada. E é isso. Então a gente está um pouco mais seguro, né? Ah, sim. Mas a gente não vacila, né, também? É, a gente não vacila. E a gente queria falar um pouquinho como que é estar morando aqui, né, Denner? Sim. Como que está sendo para você? Está gostando? Estou gostando muito, apesar de ter saído muito sol aqui. É, esses últimos dias está chovendo bastante, né? É, a gente está indo dar uma volta também. A gente vai na praia. Apesar de não estar sol, a gente vai dar uma voltinha. Tem que aproveitar a ilha. Tem que aproveitar a ilha. Mas teve vários dias que choveu bastante. E mesmo assim, aqui é muito bonito. Esse contato com a natureza. Eu acho que vale muito... Eita! Eu acho que vale muito a pena. É, porque toda hora tem um passarinho cantando, tem um esquilinho passando. E a nossa intenção realmente é morar, né, no lugar. É viver aquele lugar, sabe? É ir no mercado, conversar com as pessoas. Enfim, viver como morador mesmo. Essa é a nossa intenção, né? Sim, sim. Até porque a gente não faz as coisas que o turista faz. Comer em lugar caro. Ou fazer passeios caros. Porque a gente quer viver assim, como morador. Sim, então a gente costuma fazer as coisas que o morador faz, né? Claro que algumas coisas, alguns passeios a gente acaba fazendo. A gente tenta conhecer aquele lugar que a gente está também. Sim, até porque a gente não vai ter outra oportunidade quando sair daqui, né? Então a gente tem que aproveitar um pouco. E agora a gente está indo pescar ali junto com o meu pai e com a minha mãe, que eles estão aqui com a gente, né? Vamos passar uns dias aqui, depois eles vão embora e a gente continua. E aqui é muito legal que os moradores gostam bastante de pescar, né? Ah, sim, moradores. Quem está morando aqui de passagem, igual a gente conheceu o pessoal que está fazendo uma obra aqui também. Eles gostam de pescar. E o pai da Elisa, principalmente, né? Porque eu e a Elisa não temos muita paciência para pescar. Não. E até que ele pescou bastante, né? Sim, o almoço ele garantiu. De hoje, de ontem. É, a gente comeu aí bastante peixe frito, peixe assado, enfim, ficou muito gostoso. E agora a gente está indo de novo pescar. Vamos ver o que sai ali. A gente está indo mais cornetado que pescar, porque nisso a gente é bom. A gente está indo passear, né? Dar uma volta. E o meu óculos continua embaçado aqui. Então, a gente está vivendo uma vida bem simples. Apesar de eu ser um cara de TI, eu trabalho com tecnologia, às vezes eu gosto dessa vida simples, sabe? Apesar de eu carregar todos os meus aparelhos tecnológicos, eu estar num lugar que sempre tem internet, porque senão eu trabalho. A gente gosta de levar essa vida só de andar de chinelo, de pé no chão, calçadinhos raramente, salto nunca. É, eu não tenho mais salto, por exemplo, não existe mais isso. É só tênis e chinelo. Agora o meu último tênis eu perdi. Então, eu não tenho mais tênis, que eu não sei onde eu fui empiar um tênis. Então, eu só tenho chinelo e uma sandalinha baixa e só. Então, não precisa, né, Daniel? Calça jeans, eu acho que eu tenho uma. Você tem uma também? Eu tenho uma também. Faz tempo que eu não uso, nem sei o relatório. A gente tem para quando a gente vai viajar e tal. Mas aqui a gente está usando só short e biquíni às vezes e é isso. É, a gente não. Eu não uso biquíni nunca. Mas às vezes eu saio de sunga, às vezes. Só sunga. Agora a gente está passando por uma rua que tem um pouco de movimento, né? Aqui tem alguns mercados, tem restaurantes também. Geralmente esses mercados é o que a gente compra. Tem vídeo aqui no canal também, a gente mostrando os valores, né? E tudo mais. Então, a gente já fez compra nesses mercados aqui. Mas a gente fez a primeira compra foi no continente. Foi lá em Angra, antes de pegar a baixa. A gente até explica aqui no canal. Que compensa mais quando você está vindo comprar de lá. A gente foi comprar isca para os bonitos pescar ali. E como os bonitos não trouxeram faca, a gente pediu para dar uma picada lá. Isso aqui vai enfiar no anzol e pegar os peixinhos para o almoço amanhã. Estamos passando aqui em frente à barca e tem uma delegacia, um posto policial. Nossa, bem bacana. Os únicos veículos que tem aqui. Tem moto e carro. Os únicos veículos, porque aqui não tem. E tem um carro de bombeiro e uma ambulância. Sim. É muito engraçado. Olha ali o campo de futebol, o carro da polícia também. Bem bacana aqui, né? É a primeira vez que a gente anda por aqui. E aqui, como a gente disse, não tem carro. Então é muito legal quando você vê o carro da polícia. Ontem a gente viu o carro do bombeiro também, né? Passando com uma pessoa. E uma ambulância também. Isso, e uma ambulância também. Então tem só esses, só esses são os carros, né? E duas motos da polícia. Duas motos da polícia. É isso, e essa vida tranquila, ó. Lá na frente, tá os meus pais. Aí tem o cachorro e esse Lene também ali junto. Pessoal praticando esporte ali. É isso. Ó, o pessoal aqui praticando esporte. É bem tranquilo. Aqui tem muito cachorro, né? Eu achei que tinha um pouco, achei bastante. Não, tem bastante cachorro e os cachorros andam na rua, né? E todos se conhecem, porque... Sim. Todos eles se cumprimentam. É bem engraçado. Agora estamos indo pra Praia Preta, onde eles vão tentar pescar ali. Vamos ver se sai algum peixe lá. Porque geralmente eles estavam pescando lá no cais. É cais, né, Denner? É aqui, lá no cais. No cais do turismo, na verdade. Isso. À noite rola ali, o pessoal fica pescando. E rola bastante peixe até. É, e pra chegar na Praia Preta, parece que tem que fazer uma trilha pequena ali. Sim. Pra mostrar. É, a gente vai agora pra Praia Preta e vai fazer essa trilha. Que bonito. Nossa, é muito bonito. Apesar de o tempo, né, o céu está meio estranho, mas a paisagem continua lindo. Esse marzão. E você pode sentar aqui também, ó, no meio do caminho, comer alguma coisa. Bem bacana. Aqui tem sinalização que vai pra algumas outras praias, né, e cachoeiras. E aqui é por onde nós vamos. Praia Preta pra esse lado. Aqui é o começo da trilha. Ok. Beleza. Bora lá. Aqui é o começo da trilha. Começo da trilha. Eles já estão lá na frente, né? Sim. Só a gente que está atrasada. Atrasildos? No caminho a gente encontrou uma espécie de rio aqui, olha que interessante. Que bonito. Olha o meu souro se preparando ali pra pegar nenhum peixe como sempre. E aqui parece a nascente do rio ali. Tem uma cadinha d'água. Bem bonito aqui. Bem gostoso. Aqui é de água doce. Eu não cheguei a experimentar, mas disseram que é. Chegamos nas ruínas do presídio aqui, cara. É um lugar meio repilante, viu? A energia não é muito boa aqui, não. Nossa, dá repio de ver. Isso. E é pertinho do mar e do rio aqui, olha. Aqui perto das ruínas tem uma placa que fala um pouquinho da história daqui. Não era um presídio no começo. Era uma... Era um... Tipo um hospital que recolhia os imigrantes europeus. Dos países que tinha... Que era oriundo que tinha cólera. Ou doenças contagiosas. E depois foi transformado num presídio. Parece que aqui funcionou como presídio federal por 14 anos só. Até 1954 foi desativado e 63 foi demolido. É... E é... É bem... Era até um prédio bonito antes, mas hoje tá bem estranho. Então aqui estamos na Praia Preta. Tá vendo? Parece que tem algum tipo de pigmentação na areia aqui. Por isso é o nome da Praia Preta. E agora... Estamos aqui perto de finalizar o nosso passeio, né, Elisa? Sim. Tá gostoso, hein? Tá. Tô comendo amendoim. Tô comendo amendoim. E então... Achei de vento. Tá todo... Cheio de farelo, ventando, cabelo todo zoado. Bom, esse é o vídeo raiz mesmo, né? Sem produção. Pode aparecer descabelada. Cheio de farelo. Então, ó... Ali parece que é o começo de onde era o presídio. Era no meio da água mesmo. Cara, eu achei bizarro isso daí. Cara, é uma energia muito ruim aqui. Eu não gostei muito de ficar por aqui, não. Porque as pessoas que estavam presas aqui morriam, né? É, ficava na água. Na água. Diz a história, né? Sim, reza a lenda. É, mas realmente tá no meio ali do mar. Então, é meio estranho. É bem estranho. É. Mas o visual é bonito, né? É bonito. Então, vamos finalizar por aqui? Vamos finalizar com esse clima fúnebre. Ai, greve. Estreve aqui no canal o que vocês acharam do vídeo de hoje. O que vocês querem ver aqui também na ilha. E fiquem de olho que tem muita coisa legal aí. E é isso. E aí, aquele joinha maroto, né? Eita, pega!